Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele veio de uma tribo que se chama Jarawara. E essa tribo é da Amazônia. E a gente achou que tinha tudo a ver. Porque se você for ver. Todo brasileiro tem uma raiz indígena.